boa tarde estou são 18 e 30 né 30 penúltima filmagem né vamos ver se a penúltima é a última talvez seja a última eu vou é estou aqui com uma curadeira de papo a bateria né 9 volts ou 6 está funcionando perfeito perfeito problema dela bateria certo mas mas não se encontra bateria certo gente então só me deu essa 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 parafusadeira para mim né me ocupar as peças que a bateria não encontra se encontrar é cara demais então é antiga né vamos lá eu vou fazer o que eu vou desmontar 7 eu vou desmontar vou por esse esse rapazão aí beleza eu vou desmontar para nós mais um pouquinho para baixo e eu vou fazer mais para cá né para vocês verem direitinho e beleza vamos desmontar ela junto o que acontece é mais importante dá uma paradinha dá um like positivo não esqueça de nós temos várias filmagens de hoje aí que eu vou soltar para vocês aí certo então procura vem no mundo no início da página no início do canal que vocês vão encontrar vários vídeos aí de hoje é mais de meia dúzia e muito top de linha tem vários tem conceito tem conversa tem um monte de coisa legal para vocês aí tá certo que nós somos diferente beleza eu vou abrir porque que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês aí um pouco como que é por dentro que é minha né eu posso abrir e não tem problema nenhum bom aqui tá meio sujo né que nós ainda vamos vamos arrumando maquinete né então suja muito de graxa né que é meu né gente não vamos que é para cabeça então eu vou voltar bom então já disse a bateria ela 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 não segura a carga então deixa ela por último para abrir ela por último tá bom mostrar para ela como é dentro não a bateria dessa aqui vamos começar pela ferramenta eu quero dizer muito obrigado se inscreva no nosso canal e conheça todos aqueles e aquelas que estão no comentário certo que são os seguidores de marcos mestres são amigos e amigas de marcos mestres vai lá conheço o canal deles seja brasileiro ou estrangeiro tem muito estrangeiro também certo gente o canal marcos mestres concertos conheço o pulo do marcão vou lá conheço meus amigos e amigas e se torna lá amigos e amigas daquela naquele lado do planeta terra tanto estrangeiro como aqui no brasil certo gente beleza vamos lá se conhecer se compartilhar vamos tirar essa chave vamos tirar essa chave né vamos pôr na palafruzadeira vamos abrir a bichinha E aí E aí E aí E aí E aí e uma boa semana de Natal né estamos na semana de Natal e uma boa entrada de ano novo aí certo Estamos junho 2019 muita novidade então a novidade virar certo gente conhece o povo marco canal o o marcos mestre certo marcos nessa com 13 canais esse aqui é o 13 é esse que eu vou por esse vídeo aqui beleza nós vamos tirar nós dois tem aqui a gente tem aqui beleza vamos a ver a menina não esqueça se não deu o like positivo gostei aperta aí gente não esquece a paradinha agora um minutinho e vai perto gostei certo estamos aqui nesse canal marcos nas três concertos é um canal novo não é novíssimo mesmo tem poucos dias foi aberto e quero dizer estamos com 700 é like positivo gostei setecentos lá que gostei positivo certo e quatro não gostei certo e só quatro né uma mixaria é aqueles que a gente já ocultou aí né nos outros canais que temos três canais então a gente que vem de todo o marco por exemplo né denegriu falou bobagem lá falou palavras coisas que não é bom para o canal familiar e aí oculto simplesmente pronto não é então esses aí que tá aí por um o não aí no canal né aqueles que tá ocultado vamos abrir que mais de próximo ver se consigo mostrar que pra vocês aqui lá bem simples tá bem feita né está funcionando certo gente então eu quero dizer pra vocês que ela se eu não entende todos os todos quem já estávamos a coragem para todos nos temos aqui por que o carregador certo gente ó o carregador como tá tudo que eu quero um bom então vocês vão fazer o que vamos um carregador e 9 volts desculpa pela torcida 9.6 né para outro lado aqui na casa 9.6 carregador desse carregador de 9.6 vai funcionar tranquila é o que vou fazer né beleza mas não vai ser agora vou mostrar em outra em outra em outro dia né eu não tenho não tenho nem o carregador de 9.6 eu vou ter que conseguir bom então aqui a gente tem uma chave aqui ó tem uma chave aqui muito bom mesmo todo o material dele é bem feito bem rígido e aqui nós temos o motor beleza aqui o motorzinho volta no motorzinho tá vendo bem pequenininho e aqui nós temos a parte mecânica pra lá certo aqui pra cá é a parte mecânica bom não vou mexer mais né não vou ficar abrir o motor que vai me estragar tá tudo funcionando perfeito aqui eu vou mostrar pra vocês funcionando no céu o dia que vai ser né e vou arrumar a fonte 9.6 pode ser até de 10 né pode ser até de 10 volts certo e 10 volts tá legal a punha aqui eu ligou aqui ela funciona normal vamos por aqui e agora vamos desmontar bateria essa é a causa né vamos desmontar para vocês conhecer porque ela vem nos dá problema né vamos lá casa dela não não tem confeito né porque a gente achar aí pra internet vai achar cara demais né pronto vamos tirar os parafusos separar né que são de tamanho diferente para fechar a gente aí é uma coisa só com a capinha e os parafusos e aqui nós vamos abrir é bem importante isso aqui porque você vê que a gente não consegue comprar vai ter que fazer uma outra gambiarra ali para ele dar certo então muito mais importante é seu like positivo não esqueça aperta aí o like positivo aí se inscreva no nosso canal se não for inscrito conhece os 13 canais marcos mestre é o canal número um temos lá mais de 18 mil inscritos certo gente bom vamos fazer assim e aqui e aqui tá enroscado meu anotado ó a nossa é a bateria como todas aquelas que fosse só ad improving employed unit E já é para que a nossa é a bateria como todos aquelas que somos swim é de lition удивita já é para pequenininha desse tamanhozinho assim ó não é não é desse tamanho mas nem 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 se fabricou mais isso a situação ela não segura a carga é certo a nossa segunda carga e temos aqui ó e aqui temos aqui a ligação dela e vocês verem melhor aqui e teus os contatos tem os terminais amanhã eu estarei aí é limpando isso tudo para ver se ela se ela volta a funcionar certo gente mas nada garantido porque a pessoa já ó até me deu já já desistiu né vamos tirar isso aqui né é a proteção vamos puxar os terminais agora que eu quero mostrar para vocês aqui tá difícil eu já senti que dá um e aí são os terminais ó tá vendo gente tem uns os os patinados é tipo os patinados que liga aí não patinado na verdade é uma conexão aí de inox né certo então tudo isso aí advém do problema né como a bateria tá velha né úmida tá até úmida ó bom ficamos assim por enquanto tá certo tá aqui os miolos as bateria né nós temos aqui meia dúzia e eu não temos aqui ó Pope ó quando cabe neite só é um pedacinho cabe duas bateria dessa tudo bem pequenininha m他们 e a community estamos agora chegando a fechar já estou fechando e muita coisa legal que aconteceu hoje eu muito obrigado a vocês estão vendo nossos vídeos aí que está conosco muito obrigado mesmo estamos sempre junto não é e hoje hoje é só né já entreguei quatro microondas hoje é o quatro não entreguei dois e esses dois aqui esses dois aqui é cliente vem buscar amanhã já já pagou vai levar embora esses dois microondas já entreguei dois microondas já entreguei ferramenta já entreguei um monte de coisa já vendemos ferramenta beleza mais terente 400 riel chegou aqui com trezentão três e três e cinquenta né é ou leva embora olha o marteletão aí a tudo vazio vendemos tudo o martelete furadeira aí um cara de ferramenta vendendo e limpamos tudo ó limpamos tudo certo gente e vamos limpar mais ainda beleza temos aqui uma vitrine para a gente colocar na nossa loja aí para o ano e vamos que vamos que a tarde gente muito obrigado cantilho deputado cantilho sampaio 6253 nova parada famoso parque taipas beleza como parque taipas um ponto para chegar na na parada de taipas não é estamos aqui na ponta da cantilho né deputado cantilho sampaio são paulo brasil gostar da lapa e coladinho aqui tuba né gente coladinho aqui tuba estamos junto obrigado Deus abençoe a você mulher menina menino rapaz senhor a todos vocês que está conosco um grande abraço beijo no coração de marcos mestre brigado brigado mesmo sem vocês eu não sou ninguém brigado mesmo estamos aí no comentário com pessoas brasileira com pessoas estrangeira então vai lá conhecer vai lá conhecer ganhar amizade também fazer um compartilhamento geral entre eu e os amigos e amigas de marco o mestre brigado tá que eu tomou vai dar até de noite tô de ponta cabeça né gente então é servidor dessa não tem jeito não é que eu sou cego não é que eu fico distraído brigado tá que eu vou vai vai brigado tamo junto